Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Espero que se enjova aqui mais um vídeo VaptVupt. Hoje a gente vai comentar aqui, falar um pouco do jogo de ontem da Copinha. São Paulo venceu por 5x2, jogou bem, 5x0, né? E vamos falar também um pouquinho da situação do Soteudo aí, tá? Se tiver alguma novidade, a gente faz um vídeo à noite, tá bom? Vamos lá, primeiro começando aí pela Copinha ontem, né? O São Paulo venceu seu jogo por 5x0. Fez uma partida muito boa, né? Muito segura. Agora basta o empate contra o São Caetano na última rodada para o São Paulo terminar essa fase de grupos na primeira colocação. Mas vamos lá, vamos comentar. E aí, Jovem, quem foi o destaque? Quem são os jogadores que têm potencial para subir e os que não têm? Vamos lá, vou falar de alguns destaques aqui, tá? E alguns que, nossa, deu medo de ver jogar aquele Caio Centravante número 9, hein? Aquilo é um mini Pablo, olha, escuta o que eu estou falando, hein? Aquilo é um mini Pablo, aquele Caio número 9. Ele lembra o jogo dele, lembra muito o Pablo, gente. A condução da bola, né? Se enrolar na hora da finalização. Meu Deus do céu, hein? Lembrando que o Rogério tirou o Juan do time Sub-20 o ano passado já, né? O Rogério subiu o Juan, que era o artilheiro desse time. O Milan, né? O Uruguai e o Milan jogou nada no primeiro jogo. O Alex nem colocou ele para jogar ontem. E o São Paulo está mal, hein? O time do São Paulo da Copinha é muito bom, tá, galera? Com inserção do Centravante. Centravante está fazendo muita falta. Eu não sei se o São Paulo vai conseguir ganhar a Copinha sem um bom Centravante. É porque esse Caio é ruim, hein? Ele me lembrou o Pablo jogando bola ontem. Mas enfim, vamos falar de coisa boa que foi os destaques, tá? Olha, eu estou gostando muito do lateral direito Natan, cara. Esse moleque aí acabou a Copinha. Esse Rogério tem que subir, tá? E deixar como reserva imediato do Rafinha. Sim, Natan é muito melhor que o senhor Igor Vinícius. E afirma que Natan é mais jogador que o Igor Vinícius. Gostei dos dois primeiros jogos do Natan. Já vim acompanhando ele na base. Só que a Copinha a gente acompanha mais ainda. E eu estou gostando muito do Natan. É rápido, habilidoso. Tem força física para chegar no fundo, para voltar, para marcar. Esse nome promete. O São Paulo tem que cuidar com muito carinho do Natan lateral direito. Tá bom? Olha, galera. Apesar do nome. Apesar do nome aí, o volante número 5 de São Paulo, o Pabllo. Pabllo. É um bom volante também. Fez um belo gol de fora da área. Ele desarma muito. Gostei desse volante também. Pode ser aproveitado. A dupla de zaga do São Paulo eu acho muito boa também. Que é o Beraldo e o Luizão. Tá? O Luizão canhoto eu acho até mais zagueiro que o Beraldo. Apesar do Beraldo ter feito um gol ontem, eu acho o Luizão um zagueiro mais seguro. Tá? Então esses são os destaques nessas duas primeiras rodadas aí. Acompanhei os dois jogos inteiros. Né? Ontem não fiz pós-jogo porque estava muito tarde. E... O São Paulo tem uma safra boa. Tá? O que está me deixando um pouco receado, com receio aí, é... O Camisa 9 do São Paulo na Copinha aí. O São Paulo não tem um cara goleador confiável aí, sem o Juan. Tá? O Juan que já está no time profissional. Beleza? Que esse Caio aí, olha, é um mini Pablo que está aí. Tá? Para fechar o vídeo, é a situação do Soteudo. Está tudo certo o São Paulo. O que está pegando agora é que o... O Toronto tem uma dívida, né? É... Com o Soteudo. Tá? E ele está querendo transferir essa dívida aí, né? De direito de imagem para o São Paulo pagar. O São Paulo não está querendo, porque é muita grana. 16 milhões. Né? Se o Soteudo e o Toronto se acertar com relação a isso, aí certamente ele vai ser jogador do São Paulo, tá? Mas ainda está essa pendência aí sobre essa grana aí que o Toronto está devendo para o jogador Soteudo. Beleza? Tamo junto, é nóis. Salve, salve.